Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Hardcore Games É o seguinte galera, hoje o negócio vai ser kit especialista e kit ninja Eu não sei porque eu estou escolhendo, porque eu já escolhi né Mas enfim galera, bora fazer um rush bem louco aqui Eu nem coloquei fake, só que também não adianta colocar fake agora Porque a galera vai ver meu fake, então nem adianta muito E bora lá galera, eu estou usando aqui hoje um novo gravador Eu estou gravando com action Então digam aí nos comentários se você notou alguma diferença na imagem, no áudio E caso vocês tenham notado alguma diferença, digam se foi uma diferença positiva ou uma diferença negativa né Se ficou melhor ou pior pessoal Então vamos lá, vamos tentar aqui dar uma gravadinha né Vamos tentar aqui jogar um pouquinho de HG Espero que eu ganhe né, porque eu estou com dois kits muito mais muito bons E é isso mano, se você curte HG no canal já vai deixando o like Porque esse vídeo eu quero mil likes Mano, se esse vídeo bater mil likes eu vou postar HG no canal muitos Mas muitos, vou aumentar demais a frequência cara Eu vou postar vídeo praticamente todo dia de HG Então deixa o like, bora tentar mil likes nesse vídeo Eu sei que a gente consegue mano, porque vocês são fodas Eu pareci o Enaldinho falando agora né, porque vocês são fodas Outra coisa que eu quero falar aqui também galera É que está rolando no canal um sorteio Sabe o que é mano? Um sorteio de uma faca no CSGO Então se você joga CSGO e você quer ter a chance aí de ganhar uma faca Acesse o primeiro link da descrição Que foi o vídeo de ontem mano Uma faca no CSGO velho, sério É da hora né velho, é da hora Eu não sei porque o meu Minecraft está com os gráficos no feio Deixa eu colocar uns bonitos aqui, porque aí o Minecraft fica mais bonito Então galera, se você quer jogar aí Ué, se você quer não né, se você quer ganhar uma faca no CSGO né Se você quer ao menos tentar ganhar uma faca de graça Acesse o primeiro link da descrição Que é o vídeo de ontem mano Lá no vídeo de ontem eu abri umas caixas no CS Ganhei uma faca E eu vou sortear essa faca pra vocês Lá no vídeo eu ensino direitinho como você faz pra estar participando do sorteio Eu acho que você deveria tentar mano Porque são poucas pessoas participando Então não perca essa oportunidade Corre lá e participa do sorteio Porque vai que você ganha né mano Vai que vem uma faca aí no CSGO de graça pra você Enfim galera, eu vou fazer aqui os meus itens rapidão Tem que correr né mano Porque já vai acabar a invencibilidade E aí quando eu tiver prestes a ruxar no primeiro cara Eu volto mano Eu tô... deixa eu colocar fake também né Tem um cara aqui já E eu tô achando que esse cara aqui era meu inscrito né Não é inscrito não porque Tá focando, tá querendo matar Mas bora que tem que tá... Ah mano, tá lagando FPS Tá complicado aqui gravar mano Sério, tá complicado aqui gravar Espero que pare de travar Ele é Monk ou dropei minha espada Eu dropei minha espada acho que na hora que travou ali Mas bora tentar matar esse cara aqui Ele é Ninja Snail Tá uma combinação complicada né Ninja Snail é uma combinação complicada Bora vir aqui jogar ele pra lá Eu espero que pare de travar FPS né mano Espero que pare de travar FPS Bora tentar matar esse mano Porque essas travaduras Não existe essa palavra Mas essas travadinhas que tá dando Tá prejudicando aí mano Vamos ver se a gente consegue matar ele aqui O problema é que eu já tô ficando sem sopa já né Ele provavelmente correu pra recraftar Então a gente tem que aproveitar esse momento aqui né mano Eu queria matar ele pra já pegar um Sharpnezinho Seria bom se eu conseguisse já matar ele pra pegar um Sharpnezinho E tem um ferreiro ali mano Será que alguém pegou? Com certeza alguém pegou né Ele não foi porque senão ele Sei lá Pode ser que não tinha nada também lá né Mas vamos correr aqui Eu acho que ele já tá todo embaraçado Acho que ele não tá conseguindo recraftar Vamos lá mano Vai, vai, vai Vira logo mano Vai ficar fugindo? Que isso? Ficar fugindo é coisa de arregão hein Foge não Aí caiu um buraco Agora você tem que enfrentar mano Agora você não tem muita opção não Ou você vira e enfrenta Ou você morre Aí morreu Boa Bom que me dá XPzinho logo E a gente já encanta aqui agora com Sharpnez Cadê? Não vai encantar com Sharpnez não? Aí Vai, encanta caramba Por que eu não consigo encantar mano? Outra foi aqui Tá, não consigo encantar Sério Eu queria saber por que eu não consigo encantar Aí boa Sharpnez Demorou Ai Fiz um refil todo louco ali Troquei todos os itens de inventário Todos os itens de inventário Todos os itens na poção do inventário Mas a gente matou né Pelo menos agora a gente tem essa espadinha E velho, eu quase morri ali pra ele algumas vezes Por causa que tava travando FPS E isso daqui podia ter prejudicado bastante Ó, já chegou outro aqui Esse daqui provavelmente foi o que pegou o ferreiro E eu não vou com você não mano Não vou com você não Eu vou ter que jogar PVP aqui com você Porque eu tô gravando mais um salve aí Pro I Needs PVP né Eu acredito que um salve em vídeo Deve ser muito melhor do que uma print pra você né Porque você tá aparecendo aqui no meu canal Ele falou que me ama Eu te amo também Dark Nitro Eu amo todo mundo que me ama Eu quero matar muito esse cara Por causa que essa espada de ferro dele Se a gente conseguir encatar com sharps vai ser zika hein Imagina Sharps de ferro É tipo melhor que diamante Então vamos lá Ai começou a atravessar FPS Não faz isso cachorro Não faz isso gravador Não faz isso action Não faz isso por favor Vai Morre Ele vai ficar correndo mano Ele vai ficar correndo Volta aqui Volta aqui mano Vai Só não cai na lava Porque eu quero a sua espada Ele vai ficar Ele vai ficar de brincadeira aí De ficar se jogando Não sei mano Eita Ele saiu com uma espada de diamante mano O cara saiu com uma espada de diamante mano Que isso Que isso Espada de diamante é pesado hein Caraca Eu quero essa espada mano Eu quero essa espada aí mano Eu quero essa espada aí Comba Caraca Quase que eu morri agora Vai Nossa mano Vai Eu não posso ir pra buraco com ele mano Eu não posso ir pra buraco com ele Vai Você tem que matar esse cara logo Eu não posso ir pra buraco com ele Senão Eu tô muito ferrado mano Tô muito do ferrado Vai Vai Nossa espada também é boa Nossa espada não é ruim Só que a dele é Bem melhor cara Vai Não Quase que eu morri Calma cachorro Deixa eu ver se ele tá seguindo Vamos lá O problema é que ele é Grapper e Boxer mano Essa combinação é complicada Mas vamos tentar Meu Deus Não trava Não trava assim que ele tá com a espada de diamante Se ele Se travar na hora do PP Aí a gente se fode Não 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 Puxa Calma aí Calma aí Calma aí que ele Nossa mano Calma aí Vamos fazer todas as nossas roupas aqui Porque a nossa Senão a gente morre né Vamos lá Não posso tirar o print mano Matei Boa cara Nossa mano Ótimo Que se Que se dano Essa espada de De negócio aqui De pedra Caraca mano Boa boa E é nóis mano Agora a gente tá bem forte Agora os caras vão se dar bem mal Se não tomar cuidado com a gente Bora pra cima velho Bora pra cima Aqui ó Aqui tá o cara Vamos ver se a gente consegue matar Ah mano Foi mal Salve aí mano Não posso tirar print não velho Foi mal Foi mal mesmo Mais um salve aí pra você Você é ninja e boxer Combinação boa né Combinação interessante Vai Vamos tentar matar ele aqui Nossa espada deve dar dano Muito dano velho Muito dano mesmo Mesmo ele sendo boxer Já é um baita de um dano né mano Pra quando tem muita sopa né Mas eu acho que Essa sopa aqui que a gente tem Já tá bom né Afinal de contas a gente tem Uma baita de uma espada né velho Vai Vem Matei É não aguentou Não aguentou muito bem Vamos colocar isso daqui aqui E É nóis Bora continuar o rush Nossa olha quantos caras aqui mano A gente tem que inclusive Tomar muito cuidado Ah os caras tão de brincadeira aqui né Vamos ver se puxa Vamos ver se os caras me puxam aqui Tô vendo que eles vão querer Fazer uma torrezinha aqui né Mas eu não posso deixar não Que isso Eles tão subindo pela árvore What the fuck mano Vou tentar chegar neles aqui então Porque é só um hit né mano É só um hit aí que a gente Que a gente chega neles Deixa eu ver Cadê Beleza matamos aqui Agora é só matar mano Matamos um já What the fuck Só falta outro aqui Só falta outro aqui Só não pode ser combado né mano Só não pode ser combado Tá esse cara aqui deve ser o stomper né Senão ele teria morrido já Não vai apertar o shift Legal O cara foi muito longe Ah é sem shift Beleza Deixa eu só pegar esse negócio aqui Porque vai ser útil E bora agora correr atrás dele né Que agora que ele vê que eu tenho essa espada Ele não vai deixar eu pegar ele nunca Vamos ver se eu quase morri aqui Jesus amado Vamos lá Deixa eu só ver se tem alguém aqui em cima Acho que não mano Acho que não tem ninguém aqui em cima não Tudo bem bora matar ele aqui vai Tower of the Boxer Demorou é nóis Sai Morrer amigão Morrer Boa matamos Geral 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 Matamos geral Mais um monte de cocobinha aqui velho O negócio tá ficando louco velho 5 kills Tem mais 4 pessoas Se a gente conseguir matar essas duas aí O negócio é nosso velho A partida é nossa Só que parece que é um time mano Aqui ó É time? Não Só vai ir pro Anakin Pimpão Mano Eu mando o salve mas não tiro o print Galera se eu tiver gravando e você me encontrar na partida É isso beleza Eu mando o salve Mas eu não tiro o print pra não parar Porque senão é muito tempo Ele toma uma poção de Urgal Mas a gente matou Ainda bem mano Ainda bem que a gente matou Caraca esse cara tinha sopa hein mano Esse cara aí tinha sopa pra caramba mano Mas vamos pegar toda a sopa aqui dele então Que a gente pode precisar de sopa né E aí não é legal pegar Só esse daqui tá bom já Deixa eu só arrumar aqui esse negócio O livro aqui E essa espadinha aqui E a madeira Aqui Beleza Assim é o nosso inventário Restam 3 pessoas Bora lá mano Substance 2 Tem um nas minhas costas já ó Tem um nas minhas costas aqui Bora só equipar aqui Cadê ele E aí amigão Ah ele vai correr Que que é isso Ai Chorou 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 Esse cara aqui vai correr mano Isso daqui é medo Medo Vamos ver se isso daqui é medo Vai vamos ver se isso daqui é medo Nossa ele joga bem esse cara aqui hein Esse daí joga bem hein Esse daí joga bem Esse daí joga bem Morreu Ih ficou com medo mano É só provocar que o cara vem mano Beleza Agora só falta um Só tem esse cara só Só tem esse cara 7 kills Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui a partida Vou pegar uma lava caso eu precise E é nóis mano Olha o cara aqui mano Não sei porque Mas eu tô sentindo que ele tá FK Será que é isso mesmo? Ah mano O último cara tá FK mano Que isso Vai mais um hit só Ganhamos? Ganhamos a partida Boa garotada Mano É isso aí galera 8 kills Rush de especialista A gente deu muita sorte Com essa espada aí Porque eu acho que se não fosse essa espada A gente não teria matado tanto cara Porque tinha uns cara bons aí no final né Que dão uns combinhos Mas não aguentou aqui O dano do cachorro 337 Galera E é isso mano Deixa o like no vídeo Se vocês querem mais vídeos De HG no canal Passe aqui também todos os dias Ao meio de e meia Porque eu tenho vídeo diário mano É vídeo diário Nesse canal lindo Maravilhoso Do cachorro 337 É isso aí mano Se inscreva no canal Se você for novo Pra não perder nenhuma notificação E pra me ajudar A chegar aos 50 mil inscritos Cara Falta muito pouco Falta menos de mil inscritos Pra eu chegar ao sonho Dos 50 mil Sério É muito inscrito Lembrando também que ontem Eu soltei um vídeo no canal De um sorteio de uma faca No CSGO Então acesse aí Primeiro link da descrição Caso você queira participar Do sorteio E também tem a loja da Banzica Que é uma loja que vende Acessórios personalizados De muitos jogos CSGO Minecraft LoL Vende camiseta Vende chinelo Vende facas do CS Na vida real Vende muita coisa Então se você quer comprar alguma coisa Compre na Banzica E use o cupom DOG1337 Pra ganhar lá 5% de desconto Na compra de qualquer produto Mano Qualquer produto Que você quer comprar É 5% de desconto Mas então é isso galera Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou